A série O Mecanismo é a mais recente produção brasileira da Netflix. Inspirada na Lava Jato, ela vem provocando polêmicas. No quarto episódio da série, por exemplo, o roteiro é infeliz ao colocar o juiz, que todos sabemos é o juiz Moro, na posição de participante ativo nas investigações. É, mas eu não vou pedir busca e apreensão na casa do casal. Eu vou pedir a prisão do João Pedro. Sobre o imaginário popular transformado pela ficção, o criminalista Alberto Toron comenta. O trecho do filme que nós vemos, ele mostra, em primeiro lugar, uma fala equivocada. O juiz não pede a prisão, o juiz decreta a prisão. Mas isso não é o mais importante. O que é importante é que o filme mostra a intimidade que existe entre a polícia e o magistrado. O magistrado é um verdadeiro partícipe das investigações e, nessa medida, ele é a antítese do que se espera de um juiz. Ou seja, alguém distanciado e que esteja equilibrado entre as partes. Essa imparcialidade, que o filme revela que não existe, é essencial para o correto exercício da judicatura.